O reitor da UFMS, Marcelo Turini, e o diretor-presidente da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais, Marcos Nogueira, assinaram um acordo para a realização da 14ª edição do Simpósio Internacional da Associação. Uma quantidade muito grande de inscritos da própria UFMS, então a gente vai ter uma participação ativa da comunidade local. E estamos trazendo pessoas do Brasil inteiro para apresentar seus trabalhos aqui, então são esses laços que nós vamos formando que vão fortalecendo a própria área de cognição musical no nosso país. Portanto, é muito importante a gente estar aqui mais uma vez no Centro-Oeste. Já estivemos em todas as regiões do país com o simpósio e esperamos continuar avançando. É uma grande honra para a UFMS receber o Simpósio Nacional de Cognição e Artes Musicais, que trata, como o nome diz, das relações entre esse campo da cognição musical, que bebe muito da fonte das neurociências, de uma maneira geral, mas tem uma relação com diversas outras áreas de estudo da música, de fora da música, um evento interdisciplinar, portanto, em suas conexões com a música nas suas mais diversas acepções. Por essa razão, é uma oportunidade muito interessante para o curso receber, já que nós temos professores que pesquisam nessa área, mas também para fomentar as pesquisas da nossa comunidade, dos nossos alunos, e sem dúvida poder receber convidados como nós recebemos vai deixar um legado muito grande aqui para a UFMS. Esta é a primeira vez que Mato Grosso do Sul recebe o simpósio. Segundo os professores da UFMS, este é um dos eventos científicos mais importantes na área da música. Acho que ajuda muito para a UFMS, principalmente para os graduandos, a gente não tem ainda um curso de pós-graduação, um programa de pós-graduação em música aqui, para os graduandos terem essa ideia de o que é a pesquisa em música, terem isso mais próximo deles, ainda que os professores tenham um trabalho sério de pesquisa em música aqui, aproximar outros pesquisadores do Brasil e internacionais é muito importante na formação dos graduandos. Esse acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais é fundamental para a gente fortalecer as ações de educação, ciência, tecnologia e inovação na nossa universidade. São ações como essa que mostram a relevância das universidades públicas, gratuitas, de qualidade. São ações como essa que a gente mostra para a sociedade o quanto vale o investimento na educação. Educação não é um gasto público, educação é investimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto